Bom dia, vocês são levinhas? Bom dia, meu amor, sejam bem-vindas, olá Fernanda do Brasil, olá Cristina, Carla, mais amor, vão libertando aí um bocadinho de espaço à vossa volta, para fazermos aqui uma mini prática juntas, se vos parecer bem, tirar aqui uma cartinha para abrir a energia da nossa mini prática, ouvei-me bem alguém que me dê feedback e à música, vão chegando, enviem lá o aviãozinho para as vossas mulheres, para estarmos aqui um momento juntas, enraizado, boa, obrigada Cristina. Sério? Eu já não digo nada, então se tiverem aqui alunas, eu já não digo nada. Fernanda, fico super feliz, esse livro, olha, é muito curioso, ainda ontem uma aluna minha, que está grávida, trouxe exatamente o mesmo tema, tirou uma fotografia do livro que acabou de comprar, da Laura Gutmann, é um livro que todas nós, grávidas, não grávidas, nos faria muito bem fazer assim um mergulho. A música, para quem está a pedir, é o Bloco Novo do Almar Sousa, se por acaso, falando em música, a live cair, voltem a entrar, está bem, que é aqui os temas das músicas. Minha Pipa, bom dia, Sandra, então vamos lá, libertem lá espaço, e vamos lá mover-nos um bocadinho, sim? Um abraço para ti, meu amor. Vamos lá, vamos lá, só caminhar, sentar o corpo, respirar, dar assim um bom dia a esta energia de pré-lua nova. E vamos lá. Convidem o redondo e a espiral ao corpo, sim, a sutileza, essa delicadeza que esta música também convida. Uma ofrenda para o nosso corpo, para o nosso ser, para começarmos o dia bem conectadas. Sentir o apoio do pecado na terra, criar esse espaço de reunião entre a respiração e o pisar a terra. Miro, trazendo algum açúcar, adicicando aqui o movimento nessa espiral, nesse brilhante. Temos que fechar os olhos. Olhem lá agora aqui comigo, fizemos umas. Em cima, abre, abre e junta. Inspira, derrete. Inspira, derrete. Junta, inspira, derrete. Inspira, agra. Inspira, agra. Inspira, agra. Inscreva-se, abre, inspira, abre, opa, pula em baixo, opa, frafa, opa, direita, respira, respira e fica, opa, 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 abre, alto, livre, Livre, Cristina, Lucinda, Espacio de Sanación para ti, bem-vindas, bem-vinda, olha agora, cima, uma, dois, três, cima, um, dois, três, cruza, um, dois, três, à frente, dobramos o fim, vou tirar a música e baixar um bocadinho a câmera para vocês verem bem, fazemos lento, seria frente e cruza atrás, frente e cruza atrás, não me interessa a técnica, me interessa que desfrutem com este ventinho bom de movimento, frente e, frente e, eu aqui não abro muito, senão vocês deixam de ver, mas podem viajar mais, pá pá pá, sim? Ok? Vamos braços, e, ah, pá pá pá, por fora, e pá pá pá, cima, e pá pá pá, ai, pá pá pá, quando vai para cima é uma energia espessa que empurra o teto, quando vem para dentro é um, é para mim, é para dentro, é espesso, tem consistência, é sinergia, não são os bracitos assim, perdidos por aí, tá? Então, são os pés super enraizados neste movimento, puu, pá pá, puu, pá pá pá, puu, e a seguir os braços, com a mesma qualidade, ai, pá 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 pá, respira, pá 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 pá, ai, pá 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 pá, bem, ok, bem, ok, deem-me aí um, um coraçãozinho, qualquer coisa, uma florzita, para eu saber que está bom, que vocês estão a conseguir acompanhar, ok, boa, então agora fazemos com música, Quem já conhece o trabalho do Flamengo Sutil, sabe que eu já não me atendo muito, assim, a coisas tradicionais, nem ficar muito presa ao tipo de música, Então, estamos com uma música, então, estamos com uma música a fluir, assim, super suave, para o Brasil, não é? E ao mesmo tempo, no movimento, trazemos algo que nos enriza, aviva, vamos recolher ali um pouquinho da essência do Flamengo e fazemos aqui uma alquimia, tá? Então vamos lá, começamos com os pés. Um, dois, três, seis, sete, cruza à frente, um, pá 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 pá, um, pá 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 Braços São braços Quantas? Sem ferir a música Aprender a conter E a expressar Com verdade e suavidade Braços Em cima Em cima Em cima Em cima Fazemos pequeninos Frente 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 Normal Normal Respira Braços Em cima 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 Braços Um 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 Última Vai lá Como um movimento Tão simples Pode criar uma aula Nós não precisamos de muito Precisamos de presença Descansa Solta Os pés continuam precisos E o tronco liberte Descansa 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 Um 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 Tivamos os braços Um 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 Tchu 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 Tenino, só pés. Precisão. Tenino. Elegância. E assertividade. Acordemos. Essas fluididades inerentes. Estão dentro de nós, do nosso corpo. À espera. E no Senhor. Braços. Fica. Inspira tudo lá em cima. E direto. Fica lá em baixo. Balou-se às costas. Solta o pescoço. Fica. E vai desenrolando. Vértebra a vértebra. Livre. Estão bem? Bem-vindas a quem está chegando. Livre, livre, livre. Vem lá. Vem lá. Aí. Vem lá. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Mas antes de estudarmos a qualidade da salsa, vamos estudar a qualidade da terra. O que sentei ao te ver partir, senti a sua barra, são muito humanos, onde estará, você caiu, a luna de bom, que não te viu, mamãe, você caiu, a luna de bom, que não te viu, mamãe, você caiu, a luna de bom, que não te viu, mamãe. Põe os dentais, sigam, vamos levantarmos juntos. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Só uma cena, aí. Põe, 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 põe Inspira para ir mais em cima, solta aqui para baixo, mãos no chão, solta para o escorso, e volta, pega essa volta, troca, última inspiração grande, alonga, 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 e volta, pega essa volta. Como é que estamos? Joana, minha querida, eu estou a suar quentinha, com uma boa energia. Bom dia, e vocês? Como é que foi? Tão bom, tão simples, tão bom. Acordada, bem. Respiramos. Então amanhã temos... Ótima, que bom. Amanhã temos... Lua nova, quentinha, tão bom. Conectada. É mesmo isso. Amanhã temos, dizem, a lua nova mais especial deste ano. Então que possamos preservar esta energia que ativámos agora, para estarmos conscientes das sementes que queremos plantar. O rumo é em direção ao novo, já sabemos, não é? Temos sentido internamente esses estilhaços do que nos aprisiona. Então, que possa esta mini prática de hoje ser um pouco o bastidor daquilo que nós vamos levar no nosso coração para plantarmos amanhã. Já estamos a receber essa energia de alguma forma, já está a começar a ficar ativa. Então que nos possamos recordar que é sobre estarmos na nossa energia, estarmos acordadas, estarmos quentinhas, estarmos conectadas. Tudo aquilo que vocês disseram é sobre isto. Ok? Então... Preservemos esta energia. Preservemos a nossa verdade. Preservemos a nossa visão. Preservemos a nossa visão. Preservemos a nossa energia feminina, a nossa abertura ao novo, a receber, a intuir, a nos permitirmos a experienciar, mesmo que o caminho não esteja desvelado. Preservemos a nossa vida. Esse é o feminino. Esse é o feminino. Então... É sobre isto. É sobre presença. É sobre simplicidade. É sobre conexão. É sobre verdade. E é sobre sustentação da nossa visão. Sustentação. Onde é que eu me sinto assim? Em união, em fraternidade, em comunhão. O que é que me faz sentir assim? Quais são os contextos, as pessoas, a profissão, as relações? O que é que me deixa nesta energia de querer contribuir com aquilo que eu vim para dar? O que é que me deixa nesta energia de unidade? Quais são as escolhas que eu preciso de fazer? Quais são as sementes que eu preciso de plantar? Para me sentir assim. Para ser um com a terra e o céu. Um com todos ao meu redor. Um com o meu coração. Fechamos os olhos por uns instantes. Podemos mesmo colocar as mãos no coração. A coluna bem reta. Os pés bem presentes com a terra. E sentimos só a ativação. A energia a fluir. E esse canal quente de comunicação entre mente, corpo e emoções. O caos é profundo. Tem existido além da conta do que nós gostaríamos, verdade? Mas depois vem o vento e devolve-nos a alegria e a simplicidade e a força de viver. É assim que vos deixo. É assim que vos deixo. Com um enorme abraço. Confiemos. Um beijo, minha pipa. Olá, Ana. Um beijo, Cristina. Um beijo. Obrigada pela vossa presença. Conservemos. Até já, meus amores. Até já. Até já.